Amo-te muito O sabiá na praia Ama sanguínea e deslumbrante A aurora Oh, não te esqueças Que eu te amo assim Oh, não te esqueças nunca mais De mim Oh, não te esqueças Que eu te amo assim Oh, não te esqueças nunca mais De mim Amo-te muito Como a onda praia E a praia onda Que a vem Beijar Amo-te como A branca pérola Amo-te mais A branca pérola Amo-te muito Aliás Amo-te muito Amo-te muito Onde eu teometry Não esqueças nunca mais de mim Oh, não te esqueças que eu te amo assim Oh, não te esqueças nunca mais de mim Oh, não te esqueças nunca mais de mim